Se quiser tocar, toca Se não quiser tocar, escuta Yuri Martins é foda Lançou mais uma, ó O clima tá tropical Favorável pra piscina De revólver na cintura Na laje com várias mina A marquinha dela é braba Me deixou estigadão também Senta aqui No colo do malvadão 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 Os amigos de graga não peste de treta Os amigos de graga não peste de treta Tira do coach, levanta a mão Pega a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola e eu tô jogando bem alto Vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola e eu tô jogando bem alto Senta aqui no colo do malvadão Senta aqui no colo do malvadão Senta aqui no colo do malvadão O clima tá tropical Favorável pra piscina De revolver na cintura Na laje com o varas mina Joga pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola e eu tô jogando bem alto Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola e eu tô jogando bem alto Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola e eu tô jogando bem alto Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola e eu tô jogando bem alto Senta aqui no colo do malvadão